Música Eu não vou viver, se eu não beber, então não há solução Se eu não beber, não vou te esquecer, vou enlouquecer Não preciso mais, agora tanto faz, só era a mesma intenção Nada que você possa me dizer, vai satisfazer Ei, você é doida demais, e cada vez mais vou perder Eu sei do que você é capaz, eu não vou atrás de você Ei, 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 ei Nada vai mudar, eu vou me embriagar, até não ter outra visão E eu não sei o que, tem que fazer você, me enlouquecer Ei, você é doida demais, e cada vez mais vou beber Eu sei do que você é capaz, eu não vou atrás de você Ei, 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 ei Ei, 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 ei Ei, 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 ei Ei, você é doida demais, e cada vez mais vou beber Eu sei do que você é capaz E eu não vou atrás de você